Fala aí, pizza é bom todo dia, né? Não tem dia pra comer uma pizza gostosa. E aqui na Família Duarte, eles abrem todos os dias com muitas opções deliciosas. Bom, agora eu vou chamar o Eustáquio aqui, ele vai me servir uma pizza realmente diferenciada do cardápio. Eu já provei e amei, hoje faz questão depois das gravações de provar de novo. Essa pizza que o Eustáquio tá me servindo é a tirolesa e é muito sabor. Você confere com detalhes agora a imagem dessa pizza. Olha, vai molho de tomate, mussarela, olha a combinação. Mussarela de búfala também, tomate cereja, pesto de rúcula e orégano. Realmente é boa demais pra você pedir pelo telefone 30352569. Pizza bem recheada, borda deliciosa, saborosa também. Tudo é muito bem feito aqui. Bom, e tem rodízio todos os dias, tá? Só R$29,90 masculino, R$27,90 feminino e as crianças pagam só R$15,00 e comem à vontade. Muito bem, mais de 40 tipos de pizzas entre salgadas, doces. O endereço aqui, Avenida Luciano Guidotti, 640 no Caxambu. Então vem conhecer, ó, Família Duarte. É uma pizzaria top demais, deliciosa. E agora dá licença que eu vou provar essa pizza mais uma vez.